A gente vai falar da novidade no Vasco, Rildo é o segundo novo reforço do Vasco para a temporada de 2018. Pretendido por alguns clubes brasileiros da Série A, Rildo fechou com o Vasco. Destaque do Curitiba no Campeonato Brasileiro com seis gols marcados. O atacante de 28 anos foi anunciado oficialmente no site Vascaíno. O jogador já passou pelo Corinthians, Santos, Ponte Preta e Vitória. O contrato de Rildo com o time Vascaíno é de dois anos. No início da tarde de ontem, Rildo postou em seu Instagram uma mensagem agradecendo ao Coxa. Quer tu tá aí então o reforço do Vasco? Você acha que o Vasco fez certo em contratá-lo? Eu não acho que seja um reforço. Eu acho que é uma contratação apenas. É um jogador que vai brigar por posição no Vasco. O Rildo tem que se estabelecer como jogador. Ah, mas passou em time grande. Passou apenas. Pelo Santos, pelo Corinthians, aí times médios como Vitória, Ponte Preta e também o Curitiba. Então acho que ele precisa dar aquela alavancada na carreira. Tipo o Luka. Precisa demonstrar então ali que é... É que o Luka não volta pro Corinthians, tá sendo envolvido na negociação com o Escapa. Mas o Luka na Ponte Preta esse ano, ele fez um baita campeonato. Se estabeleceu como um atacante e vai abrir o mercado. Penso que o Rildo tem que chegar nesse patamar. Ele ainda não o atingiu.